Olá pessoal, hoje eu vou fazer a minha rotina da noite e agora eu vou tomar meu banho, estrelinha. Peguei meu sabonete e minha toalha e meu shampoo já está no banheiro e minha mãe deixou. Então pessoal, eu vou vestir isso, esse macacãozinho e esse jaleco. Então pessoal, esses são os looks que eu vou escolher. Esse daqui de rosinha, tem esse de gatinha, tem esse laço e esse. Então pessoal, eu já estou na minha boboa e minha, agora eu vou escolher meu laço. Vem comigo, aqui no meu quarto. Pessoal, eu já escolhi que vai ser esse, basiquinho, né? Bem bonito. Agora eu vou jantar. Então pessoal, eu estou comendo uma sopinha. Hoje que eu terminar, vai ser a sopa de mesa. Agora eu vou comer chocolate. Agora eu vou escovar meu azeite, para ficar bem branquinho. Então pessoal, eu vou assistir um pouquinho e jogar. E já já, eu durmo. Então, essa foi a minha rotina da noite de hoje. Tchau, estrelinhas. Vocês são um amor para mim. Tchau, estrelinhas. E aí, eu vou fazer o quê? E aí, eu vou começar. �